Unicorn Zombie Apocalypse O cara se apresentar Cala a boca Cadê você? Uma aqui O que você tá com Nubi mesmo Os Nubi é o tomate Mano Nubi cheira meu dedo Nubi cheira seu dedo E pessoal Vou colocar aí na tela agora Espera Para de comparação Eu vou colocar agora na tela Que eu gravei com o Corujão mas não pegou meu áudio Então tá aí eu jogando com o Sniper Tchau 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 É que eu não vou te perdoar Vou jogar várias granadas Quero ver camper voar Quer camperar, campera Eu quero ver tu chupar meu dedo Por que tu não cheira meu umbigo? Nossa, não tem que dar um pastel Puta que pariu, velho O pastel de flango O pastel se chama pastel de flango Eu vou dar um tiro no teu saco Você nunca mais vai poder ter filho Você me espera aí que eu tô em... Ai, chupa O mangá maldito fica me atrapalhando aqui, velho Eu não tô atrapalhando, você quer tudo Eu disse mangá, velho Eu vou começar a usar meu mangá como mousepad Eu usei só uma vez Legal Bem louco, né? Que empolgante Pra quem não sabe, eu tenho dois mangás de naruto gold, tá? Nossa, que bosta Nossa, sim Mudou o mundo, velho Eu acho que mudou Você tem dois também? Então mudou o mundo Não, não tenho nenhum Porque é tudo emprestado do... Do Deadpool Boladal Ele é Boladal? Entrou, meu Agora vocês estão fodidos Porque agora entrou E eu vou arrebentar vocês, filho Pera aí Eu tô na série X com o Nube aqui, né? Ai, caraca Nube é você que já morreu três vezes Toma um headshot já, né? Eu já te dei triple kill Tá empatado Três a três Eu dei de uma vez Você me matou Você deu de uma vez Mano Ele deu de uma vez O Fibose vai entrar, mano Mano, escolhi umas armas muito suís Muito suís? Muito suís Ah, velho Que cagado Quando chegar pra esse tá? Quando chegar pra esse tá? Ô, já vou poder entrar aí? Já vou poder matar vocês? Não, não Pera aí Deixa eu acabar É, é, é Tipo, eu tô com a Cris, velho Só falta o Greg agora Nossa, que merda Até hoje eu nunca entendi Esmagou o que vocês estão falando É sério É umas armas aqui que eu tô, velho Cris e Greg? Não, é só a Cris, não tem o Greg, não O nome da arma é Cris E outra é Greg Não, não tem Greg, fiado Então, existe uma arma chamada Cris É claro Tá com medo, né, o Zé Bostola Zé Bostola Cala a boca, o Zé Bostola Essa com a 47 aí é muito rápido Não é com a 47, velho Mano, eu tô com uma arma aqui, velho Eu tô com uma melhor questão Cala sua boca Mano, mano, só me escuta, velho Tô com uma arma aqui, velho Que eu vou enfiar e dar tiro, fi Vocês nem imaginam Sério? É mesmo? Tô imaginando, pera aí Não, eu ia falar um bagulho e eu acabei esquecendo Deixa quieto Sabe o que isso é? Visitando Pô, essa lá tá cheia, mano Dá pra você parar aí e deixar eu entrar? Não, não é que tá cheia o desgramento É porque é só que cabe duas pessoas, tá ligado? Tá ligado? Ah, então sai dessa merda aí Não, velho É X1 com o Nub, você não entendeu? É X1, 1 versus 1 Agora você entendeu? É 1, X1 Nossa, já tá, falta 6 minutos ainda Vai pra merda, velho Não, relaxa Ai, como você sabia que eu tava aqui? Mano Ah, vai cagar? Ele vai atirar bem no teu rabo Agora fodeu Agora o Eric tá querendo não sei o que na chamada É o Kamikaze Game, tá? Aqui é o maluco lá, Kabum Games Não, tem negócio de Kamikaze, né? Fimose Ele não é Fimose? Ele não é, mas Kabum, velho Ele é Xablau, mentira Sabe o que significa Xablau? Sabe o que significa Xablau? O que? É, sexo quente e selvagem Sexo quente e selvagem Vau Orxabau? Ô, mano, meus irmãos, meus irmãos Orxabau, você fala? É Não, pra mim Orxabau é o demônio no lado do Tibia, velho Não, ele tá falando Xablau, velho Eu tô falando de Orxabau Ô, tá chovendo Aqui na minha casa tá um barulho de gramento Morreu Sério que tá chovendo aí? Sério, tá chovendo aí também? Não Ah, mentira Eu tô escutando a chuva aqui Mentira, tá chovendo aí pra sua casa também Essa casa é logo a minha, praticamente Tá chovendo assim Mentira, mano Cala a boca, seu Zé Bostola Foi ótimo Cala a boca, Zé Bostola É tão legal falar isso Cala a boca, para de roubar minhas piadas Zé Bostola É que você não tá gostando Eu sei que você já me viu Ah Nossa, beijo no chão agora Toda hora que você vai me matar, você vai me deixar com uns 70 GKP Ó, pessoal, se eu abrir no barulho de chuva é culpa de... Quanto de CHP você tem? 80 Mentira, é 70 Oi, gay Oi Ah, cagada Não tem mais Não tem mais Vector lixo, e essa Vector lixo? Que vai, per mano, é a Cris? É a Cris? O nome dela é Vector, você não sabe, tá? Não, é Cris, mano Não, nada Ai, já era, na bomba, sem gastar um de HP Assim é bem melhor Cada vez eu quero mais Mais, mais Cada vez eu quero mais Cada vez fica o quê? É chupar meu 3, 2, 1 Pra ficar maneiro Eu coçando meu saco, saco, saco Você viu que, galera Exclusivo Pastel falando merda Pastel falando gordice Pera aí Eu vou falar merda aqui Matiu, Matiu Ó, eu vou deixar o vídeo do Dente Pobolado Uma entrevista de um gordo, tá? Esse maluco aí que tá na calma Com a voz de um maluco de 30 anos Nossa Puta que pariu, véi Mano Que coisa? Sem arrasar Aquela entrevista que eu fui com o Leonardo Ele falou a vida inteira dele lá Ele só come Só vai no banheiro Pra fazer as coisas lindas Da necessidade Que eu não preciso falar Porque os caras entendem Todo mundo sabe o que o Pastel faz, né? No banheiro Come, dorme E... Não, é incrível Ele faz gordice Ele vai tomar banho Ele lava o banheiro inteiro Ele fica limpando as entradas O meu tio já pegou ele Abriu a porta e ele tava lá Esfregando a parede Aí trabalhar de doméstico, meu Puta que pariu Ah, velho, que ordem, né? 12 a 8 Agora eu vou virar isso aqui Aí tem o Fimose lá também Que uma vez foi no banheiro Velho Cagou o gato Que tava na privada, velho Sem sua Parecia o rabo de um gato pra fora, assim Falei, mano, essa merda aí vai quebrar o vaso Não vai descer Eu sabia que é que é o meu sapo Uh, uh Ah, viado Galera, eu tô muito mal Mentira, ele tá muito bem É que ele tá exagerando Calma E galera, ela nem é só galera Essa aqui é minha galera Tô calando sua boca E eu tô falando, é verdade, mano Pode ver que eles não tem nada pra falar de mim Eu acho que tem Você é gay Eu não sei do que você é Ah, e como é que você sabe? É, o pastor me disse Ah, o pastor, é porque Acho que é porque eu já Nem vou falar nada Agora eu tô aqui, né Mano, eu preciso te contar uma coisa com o Léo Mas ele não pode saber Então É o seguinte Pode? Eu vou falar, hein Tá? Vou falar Quero nem saber Que se dane Aí ele aparece lá Filo da puta Aquela vozinha dele É mentira Eu tô imitando a voz da sua mãe mesmo Eu vou falar de novo Você quer morrer? Nossa Vou dar mais um parabéns pra ele Aqui que É muito criativo, véi Conheço Outro gordo criativo igual ele Outro gordo que Eu acho que não existe Gordo criativo, véi Eu tenho um prazer Em ter você na minha família Eu soube aquele cara lá Que fala assim Eu quero saber que a transa É o pastel, galera É igualzinho, né? Tô no futuro, véi Ah, viado Sai, viado Ah, como é que a tesoura Você me mata assim, véi Quando eu tô escondido No scope, véi No scope Eu nem sei o que é isso Não tem mira, seu blue Sem mira, na verdade É incrível que ele sempre Ataca o granado No mesmo lugar É incrível E ainda E ainda E ainda Toma chumbo nas costas, mano Toma bala de borracha Ih, galera Tomando Eu não vou perder esse x1 aqui Com o pastão Porque ele é aqui É x1 com o noob Então, você é o noob E eu tô fazendo o x1 Nossa Eu nem virei, mano Eu tô aqui pra tudo Quanto é lado Eu pensei que eu tinha me matado Cadê você? Você tá escondido Mano Que nubada, velho Eu tô aqui pra tudo Quanto é lado, mano Você morreu ainda Foi a última morte, seu bosta Claro Acabou que você foi tirar uma morte Você merece morrer por causa disso Eu não Eu já morri 11 vezes Você só morreu 16, né? Seu lixo Eu vou cortar 4 mortes, tá? Não Mas de qualquer jeito Vai ficar marcado Ah, não Se eu cortar Acabou Acabou o x1 com o noob Então O Tomate perdeu E acabou Não, não perdi, não Pode desistir Desiste 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 É... Inscreva o canal Vocês malucos aí E dá um like Até isso Valeu Falou e fui